esse olhar sobre o Abel, né, o olhar é exatamente isso, e aí no futuro vai lembrar dessa história que ele fazia na beira do campo como folclore ou de outra forma, quando alguma coisa acontecer na game, fazer, ah, se fosse o Abel já teria entrado em campo e feito não sei o que esse tipo de coisa vai se transformar inclusive numa virtude, né, lá no futuro. Sim, sim. Agora, o Arnaldo, tem uma questão aí porque a Amílie falou, né, no clássico ele deu o tom com o comportamento do Abel, ele pode também dar o tom do comportamento médio do técnico brasileiro. Por que? Se o Abel faz, por que não todo mundo fazer? Não é um caso de sucesso? Então, vamos atrás. Que assim é o futebol, assim é o esporte, né, alguém faz alguma coisa muito legal, ou você copia, ou você tem um antídoto, um antídoto. Podem surgir novos Abéis aí, por aí, por exemplo, e esses virá o padrão do trabalho de um técnico. Fora de campo, não que dentro de campo, porque ele é muito melhor do que todo mundo. Falando fora, do ponto de vista do comportamento. Já que é uma coisa quase que elogiável hoje, né. Todo mundo lá, não, porque o Abel, porque joga junto, porque ele é frio, porque não sei o que, porque ele é quente, porque o time não sei o que, joga como ele quer e tal. Eu acho difícil, Tironi, mesmo replicar isso fora de campo. A Amílie, no texto dela, usou a palavra genial, né. Eu tava falando, e eu há muito tempo, esse ano, então, ficou mais claro, até quando você sonha e olha assim, putz, consegui decifrar o Abel, que eu vim acompanhando esse tempo todo, né. Tanto nas questões táticas no... diferentes, né. O cara que substitui por tempo, não importa qual jogador e o que esteja acontecendo no campo. Isso aconteceu no jogo de São Paulo também. Ele chega lá, substitui os três caras com vinte e tantos minutos, três titulares, os dois que entram, entram pra marcar, saem de bola adversário e sai o gol do Endry. Ele, não tem outro que faça isso, não tem outro que comande dessa forma. Agora, tem algumas inspirações, né. E aí, lendo sobre o Abel, lendo o livro do Abel, vendo o... digamos, um dos espelhos, o Mourinho, você consegue decifrar facilmente o Abel. Mas fazer isso tudo não é tão simples. Porque, na verdade, não é espontâneo, né. Isso que eu insisto há muito tempo. Os rompantes do Abel na beira do campo não são espontâneos, são estratégicos. Ele não perde a cabeça, ele atua. E não jogou contra o São Paulo, exatamente o que a Miri falou. Ele encontrou uma oportunidade, vencendo o jogo de 1x0, de causar e talvez tirar um dos principais jogadores do São Paulo do jogo. Foi, aliás, o que falou o CNM. Numa briga jogador-treinador, quem se ferra é o jogador. Porque se expulsa os dois para fora, o cara fica com um a menos e o cara vai lá tomar a cervejinha dele sem álcool lá em cima e passar a instrução para o rádio. E o time fica com um a menos. Ele tentou tirar um jogador do São Paulo do campo, basicamente foi isso. Assim como ele tentou tirar o Lisieiro do campo do São Paulo e Palmeiras lá no passado, assim como ele tirou a bola do Arrascaeta na final da Supercopa e depois chutou o microfone, tudo isso é estratégico. Nada é espontâneo. Embora pareça uma coisa visceral, é estratégico que a comissão técnica dele atua. se vocês forem ao estádio, se vocês forem ao estádio no jogo do Palmeiras, reparem que existe até um revezamento de Abel e comissão técnica na área técnica para esse tipo de situação. Reparem no que aconteceu com os dois auxiliares do Abel quando o Caleri chega lá perto, o que cada um fez. É estratégico, e isso não é fácil de replicar. Talvez o treinador brasileiro queira lá peitar, não é assim. E assim, o que acontece é que, claro, embora seja inevitável falar das virtudes do Abel como treinador num mesmo jogo, como é o caso do Clássico, o comportamento à beira do campo está conectado às outras funções dele. E é aí que o que a Mili citou, o time dele passa ileso, o time dele não reclama, o time dele não entra em confusão, nenhum jogador entra em confusão. ele toma mais cartão e amarelo que o time inteiro, dele inteiro. É proposital. Isso agora está sendo debatido. Antes tarde do que nunca. Agora, aconteceu um negócio que é difícil reverter. Os árbitros estão intimidados. O Clássico é um dos árbitros mais experientes para a Copa do Mundo. O Clássico amarelou literalmente em relação ao Abel. Numa discussão com o jogador ele só deu amarelo. Os árbitros estão intimidados, sobretudo quando vão ao Allianz Parque. Estão completamente intimidados. Segunda coisa, os nossos companheiros estão intimidados. Até pela reação da torcida do Palmeiras, das milícias digitais, dessa coisa seita e tal. Estão constrangidos ao fazer perguntas ao não sei o que porque ele chega também nas coletivas e como ele mesmo fala eu tenho uma estratégia para tudo aqui eu coloco uma máscara. E é assim. Por isso que a Miri tem que escrever sobre isso e projetar o futuro. Nós estamos vivendo o presente e o melhor técnico do futebol brasileiro disparado é também o técnico que intimida a arbitragem e a imprensa. Nós não vamos deixar de falar do Abel aqui. Pode marcar mil arroba toda vez. eu falo do Abel Arnaldo tal não sei o que arroba Arnaldo fica lá. Eu não me importo. Eu não vou deixar meu papel. É meu papel. Comentar sobre o Abel técnico, estrategista estrategista fora de campo também. A gente não tem o Mourinho é muito assim. No futebol brasileiro a gente não teve um desse. É igualzinho o Arnaldo. É idêntico. Sempre falei isso. Faz dois anos que eu falo isso. O Abel é igualzinho ao Mourinho. A gente viu caramba gente. A gente viu o José Mourinho fazer isso antes daquela semifinal de Champions League Real Madrid e Barcelona em 2011. A famosa coletiva do porquê. Ou logo depois ou logo antes do primeiro jogo ou do segundo jogo. Só quero fazer um pequeno falar um pequeno detalhe. Existe uma discussão sobre como a imprensa age durante o dia que durante os dias de hoje não é o caso aqui. Mas o Tele Santana era um baita de um rabugento. Brigava com jornalista etc. Mas ele ia nos programas. Era um outro momento. Ele ia ser interpelado por gente como nós. Eu não estou aqui diminuindo a reportagem de campo. Mas é claro que existe uma escalada ali na nossa profissão etc. E esses caras eles não dão a cara com quem realmente os critica. O Abel não vai lá no programa do Neto. o Tele ia no programa do Avalone. Agora o pequeno a parte que eu queria falar era o seguinte o Abel absolutamente queimou o futuro dele em grandes clubes europeus. O Real Madrid nunca vai contratar um técnico como o Abel Ferreira. Contratou o Mourinho e era muito havia muito debate dentro do madridismo sobre o que era o que significava o José Mourinho para o clube. E na Inglaterra é inaceitável esse tipo de comportamento. Inaceitável. A não ser que ele se transforme em outro cara. A não ser que ele se transforme em outro cara. Porque normalmente acontece isso. O cara vem aqui toca o terror aí quando vai para outro lugar é o cara que aqui no Brasil acha uma droga andar de metrô e vai para Londres acha que é incrível aqui joga papo na rua e lá quando vai lá para fora ele pode falar lá eu precisava fazer isso lá eu precisava fazer isso lá as regras são essas e tudo mais. Talvez algum dirigente compre isso aí mas isso aí nos grandes clubes europeus para mim ele está bem